Bom dia amados, vamos mais uma vez aqui fazer a leitura do evangelho desse dia maravilhoso nesta quinta-feira santa e aproveitando e pedindo para os nossos irmãos que inscrevam no canal, aqueles que não é inscrito, aqueles que é inscrito continuem com a gente comentando, assistindo nossos vídeos e a gente, vamos pedir a bênção mais em querida com mais esse dia e vamos ouvir a palavra de Deus. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, glória a vós Senhor. Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Escaiote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava. Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e o amarrou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus, enxugou-o com a toalha com que estava se enchido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus, agora não entendeste o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavaste os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar, senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar. Por isso disse, nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, compreendeste o que acabou de fazer? Vós me chamaste, Mestre e Senhor, e dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor, Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei vós os exemplos para que faças a mesma coisa que eu fiz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, por ter ouvido até aqui o Evangelho comigo, tendo paciência comigo aí na leitura, mas que peço que Nossa Senhora abençoe todos, com sua bênção, eu mando, cubro vocês nesse dia, esse dia santo, nessa quinta-feira, amanhã já é Semana Santa, que Deus conforte o coração de muitos aqui, se está doente, na Santa Casa, em casa, que o Senhor Jesus também faça uma visita a cada um de vocês aí, que está precisando muito, na sua casa, na minha casa, na minha família, tem pessoas precisando, doentes, pessoas idosas, precisando muito da presença de Deus, que Deus conforte a todos. E a gente está pedindo a bênção, Mãe querida, dá-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, que abençoe todos, hoje, amanhã e sempre. E a gente está finalizando esse vídeo com muita alegria, com muito amor, com muita paz, que abençoe todos vocês aí, que você se sinta graciado por Deus, nesse dia, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui, fique com Deus amado. Tchau, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.